Imagine não ter deficiência alguma, falar, ver, ouvir, mas mesmo assim ter uma vida com limites de comunicação. Esse é o problema de adultos que não sabem ler nem escrever, mas nunca é tarde para aprender. Alfabetização é um direito e deve ser garantido a todas as idades. Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre alfabetização de adultos, convidamos a doutora em Educação, Maria Clarice Vieira, professora da Universidade de Brasília. É um prazer recebê-la. É um prazer todo meu. Bom, a alfabetização de adultos, ela está diretamente relacionada à superação das taxas de analfabetismo, né? O que pode ser considerado uma pessoa que não é analfabeta? Então, esse é um desafio que ainda a realidade brasileira enfrenta, porque nós convivemos com cerca de 12 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. E por ser conseguinte, tem dificuldade de lidar com o mundo letrado, que está a exigir cada vez mais desse sujeito uma inserção e uma compreensão do seu entorno social. Por que essa taxa de 12? Esses 12 milhões que eu me referi, eles são fruto de toda uma construção histórica, né? A gente sabe que até no século passado, a escolarização não era acessível a todas as pessoas. E esses jovens e adultos que hoje não sabem ler e escrever, eles são fruto desse processo de exclusão social, de dificuldade de ter acesso à escola. Muitos deles eram crianças que moravam em zona rural, não tinham condições de chegar até a escola. Muitos tinham que trabalhar para ajudar a sustentar a família em casa e a sobrevivência, ela entrou primeiro. Então, a gente tem um grupo de pessoas adultas e idosas que hoje não sabem ler e escrever, que é fruto desse processo de dificuldade de acesso à escola, de sobrevivência familiar. E temos também hoje um grupo significativo de pessoas jovens que tiveram situações de fracasso escolar e que também não conseguiram prosseguir dentro da escola, ter acesso e permanecer. Então, é esse contingente hoje que busca a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de educação básica, que tem essa finalidade de cooperar com essas pessoas que na chamada idade apropriada não tiveram acesso à escolarização. E você falando desses grupos, a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, trouxe os dados coletados em 2017 sobre essa taxa de analfabetismo. Vamos mostrar aqui alguns gráficos para a gente entender ao certo quem são essas pessoas de fato. Eles pegaram uma faixa etária de 15 anos ou mais de idade? Então, esse grupo que você está mostrando aí para a gente é o grupo de homens e mulheres. A gente percebe que o que representa esses 7% e esses 6,8% dentro da população de mais de 200 milhões de pessoas? Representa cerca de 12 milhões de pessoas. Se nós formos pensar hoje em termos de Brasil, essas pessoas, além de não saberem ler e escrever, elas estão também enfrentando dificuldades no mercado de trabalho, enfrentando dificuldades diversas na comunicação, como você bem colocou. Mas esses números aí se referem ao analfabetismo absoluto, porque nós temos também as pessoas que, embora saibam ler e escrever, elas são consideradas analfabetas funcionais. Ou seja, elas leem, escrevem, mas têm dificuldade de interpretar. E que, segundo a Unesco, esses analfabetos funcionais, eles são pessoas que têm menos de 8 anos de escolaridade. Então, representa hoje no Brasil cerca de 68 milhões de pessoas que não têm garantido o seu direito à escolarização, que é o que está previsto na Constituição Federal, que são os 9 anos de estudo mínimo, que é um ensino fundamental. Vamos mostrar agora os outros gráficos também, as outras informações, os outros dados na pesquisa. Então, esses dados aí que você está mostrando também, eles revelam essas diferenças, essas desigualdades que existem entre as pessoas brancas e as pessoas negras e pardas. E essas desigualdades, elas têm a ver também com todo esse processo de construção histórica, que mostram também as interdições a esses grupos da população. Então, a gente percebe onde é que está concentrado essa questão do analfabetismo. Numa região específica, a região Nordeste, entre os grupos afrodescendentes e entre as pessoas de maior idade. Então, o que não significa também que haja um percentual significativo de pessoas jovens que também não tenham acesso a esse direito de forma efetiva. A PNAD, ela também trouxe outras informações com relação ao nível de instrução. Vamos acompanhar aqui. Em outra faixa etária, agora de 25 anos ou mais de idade. Então, esses dados aí se referem às discrepâncias em relação à questão da idade. Como já foi colocado, à medida que a cidade se eleva, também as dificuldades de acesso à escolarização. Porque essa população residual que não teve acesso à escolarização durante a infância ou adolescência, é justamente essa que apresenta esse nível de discrepância. Veja que o que está colocado pela Constituição Federal são nove anos de estudo. E a média do brasileiro, ela está em 7,2. O que mostra que o direito à educação básica, que seria um direito para todos, expresso na legislação, em documentos internacionais e nacionais, ainda não foi garantido a toda a população brasileira. Você citou aqui alguns motivos dessa realidade, a questão do trabalho rural, da dificuldade de acesso. E a gente vê que a pobreza pode ser também um ponto crucial, a questão de morar no interior em que não tem escola perto, a questão do abandono escolar. Isso tudo contribui, moradores de rua, né? Então, esse conjunto de fatores, eles favorecem essa dificuldade de acesso à escolarização. Então, nós temos dois grupos, né? O primeiro grupo, que por motivos extraescolares, são as condições de vida, as questões ligadas ao desenvolvimento econômico social do país, que impedem que essas pessoas jovens e adultas acessem a escola e permaneçam. Mas há também aspectos internos à escola, ou seja, aspectos ligados à qualidade do ensino, à formação docente, que leva, por exemplo, a reprovações sucessivas, né? E esse conjunto de aspectos também, muitas vezes, são elementos que dificultam essa conclusão, esse acesso ao direito à educação básica. Então, nós temos, basicamente, dois grupos, os grupos mais idosos e os grupos adultos, que são fruto dessas condições de trabalho, essas dificuldades na infância, né? Então, e também temos os grupos jovens, que hoje a gente percebe, por exemplo, dentro da educação de jovens, adultos dentro da EJA, uma presença significativa de jovens, que, por uma série de questões ligadas, não só à sobrevivência familiar, mas também questões internas à escola, não conseguiram concluir os seus estudos, né? E estão a demandar esse direito, né? Que é o direito à escolarização gratuita, que está expresso nas Constituições. O fato que você trouxe também a questão da dificuldade de achar emprego, né? A pessoa que não lê nem escrever tem esse problema. Na verdade, o mercado de trabalho hoje, ele está colocando como uma demanda a educação básica. Então, geralmente, as pessoas que não têm acesso à escolarização, não têm a certificação referente à educação básica, de um modo geral, elas desenvolvem trabalhos ligados mais ao esforço físico, manual, e têm essa dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Além da dificuldade de comunicação e convívio social, né? Na verdade, assim, o jovem e adulto, quer queira, quer não, ele sobreviveu. Independente da escola, ele conseguiu, de certa maneira, sobreviver. Aquele que você colocou desde o início. São impeditivos que acabam, de certa maneira, sendo obstáculos à sua condição, à sua cidadania. Mas, independente dessas condições, ele continua produzindo, criando seus filhos, trabalhando, né? Mas não deixa de ser um obstáculo à sua cidadania. E a gente fala disso porque, muitas das vezes, uma tarefa simples, como pegar um ônibus, é difícil. Certamente, pegar um ônibus, ler uma receita, acompanhar os filhos na escola, são todas tarefas do cotidiano que impedem esse sujeito de poder cooperar de forma mais substancial dentro do contexto no qual ele vive. Então, e que, de fato, acabam, de certa maneira, sendo impeditivos. E até mexem com a questão da própria autoestima. Porque esse sujeito que não sabe ler e escrever, a forma como ele se vê em relação ao mundo é uma forma, muitas vezes, de inferioridade. Então, esse sujeito, ele precisa se perceber como um ser capaz, um ser também que pode colaborar no seu entorno social, na sua família e para o seu país de uma forma mais substantiva. E aprender a ler, escrever, acessar a escolarização é uma forma dele também se sentir pertencente de forma mais substantiva ao contexto social. Não se sentirem discriminados, né? Fora do contexto social, fora da situação do seu país. Sim. Como erradicar o analfabetismo no Brasil? Essa palavra erradicar, ela tem uma raiz de arrancar, a expressão é arrancar a raiz. Então, é muito complicado essa questão de arrancar a raiz porque as origens, elas estão ligadas ao próprio contexto social como um contexto desigual. Então, muitos governos tentaram, desde a década de 20 do século passado, enfrentar esse problema, mas o problema não foi enfrentado de forma definitiva, no sentido de que foram feitas campanhas, campanhas esporádicas, com professores, muitas vezes voluntários, né? E que não surtiram o efeito desejado. Então, é necessário realmente inserir a questão da educação de adultos dentro do contexto da escola pública como um direito, né? E essa ideia de erradicar também tem um outro aspecto que está muito ligado com questões de ordem social, porque, por exemplo, é importante trabalhar com a educação de adultos hoje, mas também trabalhar com a formação das crianças. Então, é importante pensar a questão da educação básica como um todo e pensar programas sociais, aspectos que possam colaborar na permanência desse educando na escola. A nossa primeira participação é de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Vamos conferir. Eu sou Glauber, sou de Recife, Pernambuco. Gostaria de saber quais são as obrigações do governo federal para com a educação brasileira. Então, Glauber, essa pergunta sua é importante, porque o que está expresso na Constituição Federal em toda a legislação é que é um direito, é um direito subjetivo. Então, o governo, tanto federal quanto estadual, ele tem que garantir o acesso e a permanência desse educando. Isso envolve não somente chegar à escola, mas que sejam garantidas as condições, não só relativas à merenda, à questão da formação do professor e à questão também de ter um espaço próprio na educação de jovens e adultos, porque muitas vezes a educação de jovens e adultos ela vive das sobras da educação básica, geralmente no ensino noturno, muitas vezes se aproveitando do que sobrou da educação regular. Então, é necessário pensar uma formação específica, pensar as condições inclusive arquitetônicas para que esses jovens e esse adulto sejam recebidos no contexto escolar e se sinta parte de. A gente está falando tanto de alfabetização, o que seria alfabetizar? Alfabetizar não é apenas ler e escrever, mas sim fornecer esse jovem adulto a ampliação das condições para que ele possa aprender a aprender, porque a leitura e a escrita é o primeiro degrau para o desenvolvimento de outros saberes que ele vai acessar ao longo da vida. Então, nós entendemos também a educação de jovens e adultos como educação ao longo da vida. Não se refere apenas à escolarização, mas à educação que ocorre ao longo da vida em todos os espaços sociais, que não somente os espaços escolares. E quais seriam os objetivos da alfabetização? A alfabetização é um direito humano e ela visa alargar esse primeiro degrau que vai favorecer esses novos aprendizados que vão se dar em outros contextos sociais, seja no trabalho, na família, na igreja, nos partidos, nos sindicatos. Ou seja, com esse saber propiciado pela alfabetização, esse jovem adulto ele vai poder acessar outros saberes, se desenvolver e adquirir autonomia. Qualquer adulto pode ser alfabetizado? Qualquer adulto pode ser alfabetizado. Então a gente precisa primeiramente criar as condições para que esse adulto aprenda. Quais são os desafios específicos da alfabetização de adultos? Então a educação de jovens adultos ela requer uma formação adequada, ou seja, é necessário professores que tem uma formação específica para atender esse público porque muitas vezes a educação de jovens ela se vê muitas vezes refém das sobras da educação básica porque esse professor que atua com a educação de jovens e adultos ele é um professor de 40 horas que já passou o dia inteiro com crianças e ele tende muitas vezes a reproduzir o que ele desenvolve com as crianças com os adultos. Então é necessário uma formação que se atende para as especificidades porque se você for pensar bem é um sujeito que tem uma vivência que é um sujeito trabalhador um pai de família e as didáticas que se aplicam a esse adulto são didáticas que deveriam considerar a sua condição de vida e a sua experiência anterior. Clarice, a Juliana Camargo de Goiânia, Goiás quer saber em que difere a alfabetização de crianças e de adultos? É necessário considerar porque assim o adulto ele tem todo um conjunto de experiências é um ser que já passou por um conjunto de vivências ao longo da sua vida ele tem uma história de vida já constituída diferentemente da criança que está por começar então é importante que os professores que venham a trabalhar com os adultos reconheçam essas diferenças e que a partir desse contexto de vida dessa toda essa trajetória desse educando pense didáticos que são específicas para esses adultos evitando muitas vezes que eles se sintam desconfortáveis nesse processo de aprendizagem porque muitas vezes eles se sentem desconfortáveis quando as metodologias que são aplicadas a eles são as mesmas metodologias que são usadas com as crianças de recortar figurinha de pintar desenhinho e não é isso que a gente pensa quando a gente trabalha no contexto da educação de adultos porque é necessário trabalhar o saber de experiência feito ele não sabe ler e escrever mas o conhecimento que ele tem de mundo as experiências sociais que ele traz elas precisam ser consideradas nesse processo de aprendizagem você colocou aqui que a alfabetização está em tudo na escola dentro de casa na sociedade mas só que existe um tempo certo desse processo o chamado tempo certo é o tempo que a vida vai proporcionar no caso desses jovens e adultos durante a chamada infância adolescência eles não conseguiram se alfabetizar e seguir a sua escolarização então o momento que eles têm agora é o momento de hoje então nesse sentido eles estão acessando um direito e esse direito é que vai permitir que eles consigam aprender ao longo da vida pela legislação nós temos a educação básica que é assegurada a toda a população tanto jovens quanto crianças e esse jovem esse adulto também tem direito a escolarização eu não falaria de um tempo certo o tempo de aprender é o tempo de hoje mas existe um tempo para se formar? a percepção que nós temos da educação é da educação ao longo da vida o que eu quero dizer com isso? que a educação de adultos ela inclui a alfabetização a escolarização e para além da escolarização essa educação que ocorre ao longo da vida em vários espaços sociais no trabalho nos ambientes que esse adulto frequenta então eu não falaria de um tempo apropriado mas assim eu penso em vivências que possam de uma certa maneira propiciar para esse educando para esse adulto continuar aprendendo porque assim ele já teve um direito que foi negado na infância e na adolescência então todo tempo é tempo de aprender esse é o sentido que eu estou querendo me referir e isso está consagrado na legislação a educação a educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica ele pode acessar essa escolarização por meios mais diversos seja nas escolas seja por meio de educação à distância então existem várias formas que esse educando ele pode estar acessando esse direito que não se restringe à escolarização é ao longo da vida então onde encontrar esses centros de alfabetização então as escolas públicas elas fazem a chamada pelo 156 mas além disso esse educando ele pode verificar em cada região administrativa em cada estado do qual ele pertence as escolas as instituições sociais que atendem a educação de jovens e adultos lembrando que a educação de adultos ela é um desafio não só dos governos como também da sociedade civil existe uma infinidade de organizações sociais de entidades que também tem se dedicado a esse desafio que é alfabetizar as instituições filantrópicas mesmo elas podem prestar esse tipo de serviço? sim instituições filantrópicas igrejas, sindicatos então eu penso que a alfabetização é um desafio de governos e da sociedade como um todo então está aconselhado nas constituições é um direito mas de um modo geral a sociedade pode abraçar esse desafio que é a alfabetização por fim temos a dúvida do Plínio Oliveira de Brasília Distrito Federal olha só quais são os programas de estado para auxiliar ONGs que desejam alfabetizar adultos? então a gente tem uma infinidade de programas de estado então por exemplo nós temos o programa Brasil alfabetizado que foi instituído em 2003 inicialmente uma parceria entre estados e algumas instituições da sociedade civil então desde 2003 essa grande campanha governamental ela tem sido feito parcerias com instituições da sociedade civil para tentar contribuir com essa questão do analfabetismo então mas fora o Brasil alfabetizado nós temos outras instituições como o MEB que tem de certa maneira contribuído nessa questão dessas parcerias no sentido de minimizar essa questão do analfabetismo ainda existe o fenômeno da regressão o alfabetizado voltar a ser analfabeto? essa é uma pergunta interessante porque existe uma expressão que a gente usa muito na academia que é o analfabetismo atávico é quando o indivíduo ele aprende a ler e escrever frequenta a escola por pouco tempo mas por questões ligadas ao uso da língua escrita por exemplo em zona rural ele regride volta ao analfabetismo zero agora é desafiante é importante que esse adulto e esse jovem que está em processo de alfabetização ele seja incentivado a prosseguir os seus estudos porque a gente sabe que esses programas governamentais essas campanhas eles são apenas um chamariz para que ele seja incentivado a dar continuidade aos seus estudos porque é insuficiente aprender a ler e escrever em apenas seis meses é importante que ele ingresse na escola pública e dê continuidade para que esses saberes eles sejam consolidados porque se ele não está usando há essa possibilidade de regredir e não conseguir se desenvolver na leitura e na escrita Clarice obrigada pelos esclarecimentos então eu que agradeço e se vocês tiverem mais interesse em conhecer a área da educação de adultos eu sugiro que vocês acessem o site forumeja.org.br que é uma plataforma que existe desde 2005 onde estão congregados ali os vários fóruns EJA do Brasil e as informações relativas a cursos a bibliografia lá também temos livros do Paulo Freire teses de doutorado de mestrado trabalhos acadêmicos então são informações importantes para quem deseja acessar e conhecer um pouco mais essa modalidade de ensino grata pela presença eu que agradeço e você se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr arroba ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-946-570-37 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br obrigada por sua audiência e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa